Fala galera, eu sou o Thiago Furecão Seja bem-vindo a mais um vídeo Salvando os animais Galera, tá eu e o Elton A gente tava fazendo uma exploração aqui no Ó, é por causa do Esses bichos aí é por causa da mãe, tá? Olha aí galera, a mãe morreu Olha o tanto Thiago, olha o tanto A mãe morreu E a gente tá aqui ó, com os bichinhos aqui pra poder salvar eles Galera, vem aqui só pra vocês eles Olha a mãe ali, cara É uma coruja branca, coisa mais linda E ela tava presa ali galera Ó, tá até quebrada ali antes que a gente tentou puxar pra salvar ela Ela tava com a asa enroscada, ela tá seca E os bichinhos que tá nascendo, o Elton acabou de fazer o parto de um E vai sair vídeo lá no Thiago Furecão É, tem que ir lá assistir pra vocês poderem entender tudo isso aqui ó Tem sete filhotes de coruja branca E a gente vai salvar a vida desses animaizinhos E vai mostrar passo a passo Pra vocês, eu não sei criar isso Mas a gente vai dar um tiro A gente sabe quem sabe né? A gente sabe quem sabe É isso aí, a gente tem um amigo que sabe Um amigo, é parente, é seu pai É, seu sogro Meu sogro Galera, ele... Apareceu um passarinho lá em casa lá que tava quase morrendo E eu não sabia nem o que fazer com ele Ele foi lá e salvou a vida desse bichinho Tratou do bichinho, né? Tratou do bichinho, o bichinho saiu voando Que é a coisa mais linda, cara E agora ele vai ter que ajudar esse que nós Senão vai filmar tudo pro pessoal A gente, lá no sítio, o meu pai Ele tem galinha, tem as coisas E ele tem um aparelho chamado chocadeira, né? Que daí quando a galinha bota Ele cata esses ovinhos, bota na chocadeira E esses ovinhos gera como se fizesse o papel da mãe É, como se fosse a mãe chocando o filhinho E a gente vai pôr esses ovinhos aqui, ó Pra ver se a gente consegue salvar os ovinhos Vamos lá, cara? Vamos, Thiago, a gente tem que aquecer eles aí Bora lá, galera Galera, estamos aqui, ó Ô, Elton Vamos levar eles lá, mano Mano, esse... Você falou que tem um que tá mexendo, cara Esse que tá mexendo por dentro, tá sentindo Ele vai... Eles vão nascer tudo... Vé, eles devem estar nascer... Tem que colocar na chocadeira, velho Pra terminar de chocar Galera, a gente vai ir Andar agora uns 20km até o nosso destino É mais, dá mais, né, velho? Dá mais... Dá, dá, dá mais... Dá uns 40km 40km, cara 20km até chegar na beira de uma estrada, hein? Depois mais uns... Ai, ainda vai dar uns 40km, 50km, galera Pra gente poder salvar a vida desses animais Tô tentando manter eles aquecidos aqui, ó Sim, é, a gente tá comprando aqui, ó E a gente vai salvar a vida desses bichinhos E vai mostrar tudo pra vocês, galera Véi, você é louco Vambora lá cuidar desses animaizinhos Galera, estamos chegando aqui no... Pai do Elton Chegamos Tá aqui, ó, quentinho Tá quentinho, né? Tá, tô esquentando eles aqui, ó É, cara Tá, estamos quase chegando ali já Vamos ver se ele vai conseguir ajudar a gente Você acha que vai dar certo? Ah, acho que sim, velho Vou botar os ouvidos na chocadeira É, cara, olha lá Atenção, né, cara? Se nós não chegamos ali hoje, ali, cara Vai correr tudo, velho Véi, Deus colocou nós no lugar certo na hora certa Dá bem, velho Sabia? É assim que funciona, galera Vamos agora ver se o seu pai tá aí no local Deixa eu estar assim Chegamos Aqui ele cuida de bastante animais também Porco Já teve até pavão, né, cara? Tem um monte de bicho Ali, ó, tem um monte de galinha pro quintal ali E vamos ver Mas parece que o carro dele não tá aí não, cara Se ele não tiver aqui, ele vai tá por perto Vamos dar um toque pra ele É, galera, a gente vai ter que dar um toque pra ele aí Vamos ver se nós encontra ele Aqui é o companheiro do Cauê, cara O Cauê pede a patinha e dá a patinha pro Cauê Maruto? Maruto Bichão Aquele ali é pronto não, hein? Aquele ali já é mais... Mais esquisito Que dó de saber que eles não tem mais mãe, né, cara? Tadinho É, Loco Cuidado que o pitbull tá aí, tá aí dentro, Thiago Esse aqui é grande, mas não chega nem perto do outro Rick Rick Ah, ele aqui lá é brabo, velho, cuidado Olha o tamanho dele, ó Ele parece um morcego Ué Tem que dar um jeito de ligar pro seu pai, cara Pra ver como que a gente vai fazer, cara A gente precisa dar um jeito de resolver isso aqui Eu acho que ele tá pra roça, Thiago Aí pro meio da roça Mas vamos dar um toque e daí ele aparece Aqui, ó, o pitbull, pessoal Né, Rick? Né, Rick? Esse aqui é o brabo Se liga, cara Olha aqui, ó Estão... Olha aí, cara Olha o tamanzinho dos ovinhos, cara Parece aqueles ovinhos de codorna, né? Sabe aqueles ovinhos que você compra nas garrafinhas lá em conserva, né? Ovinhos de codorna Aqui tem codorna, né, Welito? Falando isso Tem Tem codorna Tem codorna Pavão não sei se tem ainda Pavão acho que não tem mais, não Tem condor, tem angolo, tem galinha, tem cachorro Tem canarinho Ah, antes de vocês falarem Ah, você vai deixar em cima da mesa, vai cair Eles nem conseguem se mexer, velho Aqui, Thiago, ó Filma os passarinhos aqui, ó Olha, tem bastante passarinhos aqui Inclusive tem uma chocana ali, ó Olha lá É verdade, cara Olha, galera, ó Aqui, ó Olha, o pessoal fala assim Ah, mas tá preso, tá de medida até solto Mas esses passarinhos aqui Eles não vivem de uma natureza Se soltar eles morrem Ele é pra gaiola Ué, dá um jeito de falar com o seu pai, então? Então Liga pra ele E a gente Aí, galera Olha uma galinha aqui, ó Pra vocês verem que aqui É um bagulho doido, Fih Aqui é Olha lá, ele deixa as bananas ali Com os passarinhos Olha lá, ó Os passarinhos ali, ó Ah, esse eu comei banana Olha, esse eu comei banana aí, ó E, ó Tem um solto aí Que eu vi aí, ó Olha lá, foi ali pra baixo, ó Galinha Tem um ali solto aí, ó Olha lá, os filhotinhos Então, acho que nós estamos aqui no lugar certo Pra poder ajudar eles Mas é isso aí, galera Vamos ver se a gente consegue falar com ele Galera, a gente vai colocar eles embaixo da galinha Pra poder chocar aqueles ovinhos lá E pra poder esquentar eles aqui Bora lá Olha, vai Tem um aqui que já Que o Hélio tirou ele do ovo, cara Esses dois aqui já é maiorzinho, ó Isso aí já É, já é maiorzinho Olha, tá vendo a boca Olha lá Olha lá Olha lá Eles comem papinha Embaixo da galinha é melhor que na chocadeira, né É, porque eles queriam como se fosse a mãe, né Agora, se esses aqui vão ficar juntos com a galinha, não sei Acho que fica O tirotinho fica junto também, não, né Olha lá Ela não mora mais Não mora Não é galinha? Vai desconfiar de que a galinha come esse Vai lá ver, ela come Ah, é? Ah, não, então não Ela vai saber que o Pintino é assim Eu acho que ela vai confundir com o Pintino, vai Vamos ver o Pintino é grado, hein? Bom, pelo menos ela esquenta eles ali Já tá ali, ó Olha lá Os ovinhos ali também Ela vai chocar, terminar de chocar esses ovos da galinha Chocar os da coruja E vai esquentar os filhotinhos Galera, agora a gente vai ter que comprar papinha Porque não come criela, ração, essas coisas A gente vai ter que ir lá comprar papinha e tratar hoje ainda Senão eles vão acabar morrendo Tem que pegar uma seringa também, ué Lembrar, a gente vai... Vamos atrás, ver se a gente acha esse negócio aí Vamos cuidar desses bichinhos aí Vamos embora Partiu Galera, agora a gente estamos pegando estrada aqui Estamos indo em algum local que venda papinha É de filhote A gente precisa de papinha de filhote E precisa de uma seringa grossa O porquê que a gente não colocou eles na chocadeira A gente falou que ia colocar ele na chocadeira O porquê que a gente não colocou O pai do Hélio tava explicando pra gente Que colocar ele ali na galinha chocadeira mesmo É melhor Ela pode adotar eles como filhote Pra poder eles crescer, né, o Hélio? Mas é... Crescer melhor Então, seria melhor colocar ali na galinha chocadeira Em vez de colocar na máquina que é a chocadeira Eu acho que, por exemplo, assim Depois que ela conseguir tirar todos os ovinhos Porque agora ela vai chocar... Por exemplo, tem aqueles dois lá Ela vai ficar aquecendo ele E vai esperar... Tem os três, né? É, os três E vai ficar aquecendo eles E vai ficar em cima dos ovos Pra poder chocar os ovinhos que a gente colocou E os ovos dela E quando nascer tudo, cara Eu acho que ela vai adotar as corujas como filhote dela E eu acho que as corujas, depois que elas crescer tudo ali Eu acho que elas vão ficar ali pelo seu pai, cara Eu também acho que vai, velho E galera, imagina se você chocar todos os ovinhos Vão ser sete corujinhas, velho? Sete Ele falou que pode ser que os ovos não choquem Aham Né? Como a mãe morreu ali Não sabe quanto tempo que ela morreu O certo ali Pode ser que os ovos não vai pra frente Mas o Hélio, tu tava vendo um ovinho ali Tava até meio que... Aquele lá eu acho que vai vingar Aquele lá eu acho que vai Então se tudo der certo aí A gente tentou fazer uma boa ação aí De salvar a vida deles Porque eles iam ficar lá, eles iam morrer A gente fez uma boa ação Depois é claro que eles não vão ficar em gaiola Não é nada Eles vão ficar solos Do jeito que os italianos não vão pra gaiola Eles vão ficar solos A gente tá indo lá Comprar papinho Parece que é um negócio que não é muito barato Mas a gente vai cuidar deles E vai filmar tudo pra vocês Então acompanha, galera Pra você que gosta de animais Cara, vai acompanhando aí Porque a gente vai Se tudo é certo A gente vai filmar eles grandão aí Grandão fulana lá pelo sítio, hein É isso aí Então partiu comprar a papinha deles